Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, as melhores séries de TV em livro e os melhores filmes e séries de TV. Hoje teremos o seguinte, as melhores séries da TV, O Sinal. Categoria, drama, ficção científica, suspense. Na série O Sinal, Paula é uma cientista que precisa deixar sua família na Terra quando é convocada para uma missão secreta a bordo da Estação Espacial Internacional para investigar anomalias no espaço. Sem, seu marido e sua filha logo estranham quando param de receber informações sobre seu paradeiro. Em uma tentativa de descobrir o que realmente aconteceu, os dois iniciam uma busca pessoal que os leva a um enigma que abala não só o futuro da família como de todo o planeta. Paula fez uma descoberta inacreditável. Mas que descoberta foi essa e onde ela foi parar? Um filme inteligente e muito reflexivo, vale a pena assistir. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e bom filme! Até a próxima! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau!